Eu tocando sax? Inédito? Quem diria? Proje explica! JH News, claro! Exclusivo! Para o vivo mês, para o vivo mês Alô, Porto Alegre! Fala, JH! É! Freud explica! Sim! Uma vida dedicada e vivida nessa capital que eu amo tanto A parte oficial da minha história com Porto Alegre começou há 42 anos atrás A parte oficial já existia antes, mas aí a gente adotou um nome chamado Freud explica Pois é! E essa história segue em qualquer lugar que eu esteja, para qualquer lugar que eu vá Em qualquer ponto de vista Eu sempre levo essa cidade, esse Bonfim, esse Pontal Nas minhas histórias, no meu coração Pois é! Desde os carnavais na Doutor Timóteo É! Lá por 1950 Pois é! Então, grande abraço, grande beijo a vocês Porto Alegrenses Aos Porto Alegrenses de coração Os que vieram de longe E passam por ela E a levam junto 250 anos Eu faço parte de uns Uns bons anos dessa história Grande beijo, muito obrigado Que essa Porto Alegre siga, né? Fazendo parte e me permita também Fazer parte dessa história Com carinho, devoção E como eu digo nas minhas iniciativas culturais Amor, humor e música Salve Porto Alegre Ou Freud Explica 42 anos E vem música em homenagem a Portinho Vem chegando Espere só mais um pouquinho Até É She does And if somebody Você acha mesmo estranho Você também acha Eu acho Eu acho Sei lá Na moral Demais Eu vou te dizer sim Eu vou te dizer sim Agora você não vai poder fugir Agora você vai ter que me ouvir Porque eu sei que você é A garota mais gostosa da cidade Eu sei que você é A garota mais gostosa da cidade É Não tem pra ninguém Inverno ou no verão No campo, no ar, no mar, no celular Na cidade Na cidade É Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei que você é A garota mais gostosa da cidade Eu sei que você é A garota mais gostosa da cidade Que morreu de inveja Que morreu de inveja Eu sei que você é a garota mais gostosa da cidade Eu sei que você é a garota mais gostosa da cidade Eu sei que você é a moreninha mais gostosa Da cidade é Aquele beijo que te dei Nunca, nunca mais esquecerei Aquele beijo que te dei Nunca, nunca mais esquecerei Nunca, nunca mais esquecerei